O lançamento lá na frente era para o Pedro, ganhou no corpo, tem marcação Pedro, abriu para o Gabi, é o ataque rubro negro, o Gabi entrou na área, cortou para pintar, golaço! Levanta a plaquinha! Gol! Do Flamengo! Quando ele tá loro esquece, Gabriel Barbosa para o fundo da rede, na jogada do Pedro, assistência de um artilheiro para o outro, o Gabi ajeitou, dominou, frio, calculista, com calma, para o fundo da rede, isso é mais que um clube, é religião, é raça, amor, paixão, dois.